Eu vou orar por você como profeta, e quando eu orar, eu sei que você crê, Deus vai soprar o vento do Espírito Santo sobre a sua vida. A bagunça que o inimigo fez, o Espírito Santo vai trazer tudo para o lugar. A primeira coisa que ele vai trazer, chama-se paz, para o teu coração. A guerra pode estar aqui fora, mas aqui dentro, terá paz. Você crê? Permita agora eu ser profeta na tua vida, e orar por você. Eu quero que você, pode ficar sentado mesmo, quem está sentado, levante a sua mão direita para o céu. Feche os teus olhos. Pai, o Senhor sabe de todas as coisas, e o Senhor sabe porque o Senhor me trouxe aqui, e o Senhor sabe porque o Senhor trouxe ele aqui. O Senhor trouxe ela aqui. A tua filha, o teu filho. Eu estava preparado para pregar uma coisa, e o Senhor falou não. Os meus filhos que eu estou trazendo nesse horário, precisam de um destravar, debaixo de um ato profético. Pai, eu declaro, por favor, abra esse, abra aqui e me ajude. Feche os olhos, eu vou passar no meio dessa igreja. Eu vou passar no meio dessa igreja. Deixa eu passar, fique em espírito onde você está. Pai, eu declaro, a tua palavra diz, deixa eu passar. A tua palavra diz, Senhor, que o profeta, ele estava no meio do vale. Pai, eu me coloco no meio deste povo, dos teus filhos, das tuas filhas. E eu peço a ti nesse momento, Espírito Santo. Sopra aqui, Pai. Sopra aqui, agora. Sopra aqui, Espírito de Deus. Meu Pai, e que todo o Espírito de morte, que tentou marcar essa vida, marcar essa família, caia por terra, bate e retirada. Que toda a bagunça que o inimigo fez, Senhor, na vida sentimental da tua filha, na vida sentimental do teu filho, que, meu Deus, não prevaleça. Espírito Santo, Espírito de Deus, eu te peço. Sopra aqui, agora. No meio dos teus filhos. Sopra aqui, agora. No meio das tuas filhas. E faz, meu Deus, o reboliço do Senhor. Faz o reboliço do Senhor acontecer. Eu declaro um tempo novo. Eu declaro a sua vitória. Eu declaro o seu milagre. Eu declaro a bênção de Deus sobre a sua vida. Pai, eu me coloco no meio desta igreja. Veja, no meio deste templo. E, meu Pai, todo o mal que até hoje travou, parou, que até hoje, meu Deus, foi tranca nesta vida. Caem por terra. Caem por terra, a partir de agora. Levante as mãos um pouco mais alto. Levante o rosto para o céu. Eu declaro o reboliço de Deus na sua vida espiritual. Eu declaro o reboliço de Deus na sua vida sentimental. O reboliço de Deus na sua saúde. O reboliço de Deus na sua casa. O reboliço de Deus na sua família. Eu declaro a bênção do Senhor. Feche as mãos. Diga, eu recebo. Diga, eu tomo posse. Diga, eu declaro que o reboliço de Deus acontece a partir de hoje na minha vida. Diga, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Dê um glória a Deus e aplauda bem forte. Glória a Deus. Olhe para alguém e diga. Olhe para alguém e diga. O reboliço de Deus chega na tua vida hoje. Fala isso aí para três pessoas. O reboliço de Deus chega na tua vida hoje. Em nome de quem? Como eu pedi. Grave a data. Que eu te entreguei essa profecia. Você vai ver tudo na tua vida. O que foi que aconteceu? Ela caiu? Passou mal? Foi o que? Foi. Deus está agindo. Deus está agindo. Deus está aqui. Amém, ovelhas? Amém.